e olha eu aqui de novo seja muito bem vindos ao universo trump hunter e vamos nós né da continuidade da nossa guia no último vídeo a gente parou onde a gente parou aqui no ralph agora tem esse darkness esse darkness é eu tô achando que o tempo é muito grande né 10 minutos outro 10 mais 10 minutos um monte de 10 minutos aí 15 minutos então time trial aqui não sei se total né 85 minutos é o favor entrar nele é isso mesmo que eu achei os 10 minutos é vou fazer ele cortando a gravação se não é 85 minutos de vida muita coisa nem eu consigo assistir isso aí aí eu vou fazendo vou cortar a gravação tem que pegar tudo que é maçã aí ó mas como é 10 minutos é muita coisa nem quando chegar lá na última fase aí eu coloco o vídeo de novo e vamos pra próxima beleza então até muito daqui a pouco eu tô de volta de novo eu completei a fase a primeira né mas eu vou postar vou postar assim é mesmo que que dê mais e 10 e aí eu vou fazer no outro vídeo que eu quero mostrar todas as fases essa aqui é a fase escura era bem escura e é bem é tem que ficar bem ligeiro mesmo tá os labirintos né mas eu vou postar também postar também postar tudo eu falei que ia postar tudo porque eu não vou postar é tudo porque eu gote o gote o gote o postar tudo aí vamos embora é uma escureba só você não vê nada só vai pelo vácuo nitar os monstros passa a rente a eles e já era só vai pelo menos Ah, eu errei o caminho. A vida é muito importante. 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 E tudo é importante. E tudo é importante. Co toim que eu tenho feito em uma área de uma área de uma área de uma área própria. Tchau, tchau. 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 Meu Deus do céu, pode errar. Tchau. Tchau. Mamãe. Pensei que tinha subido ali, não tinha. Isso aqui vai ser embaçado. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Nossa. Tchau. 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 Nossa. Tem mais duas maçãs do lado ainda. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Beleza, mais uma completada. Mais uma fase completa. Ficou faltando duas. Então é isso aí. Eu vou deixar essas duas para outro vídeo. Mas é bem legal, né? Tudo no escuro. Darkness. Vou deixar para outro vídeo, para não estender tanto vídeo assim. Mas é isso aí. Então, eu vou ficando por aqui. Você vai ficando por aí. Gostou? Comente, dê aquele joia. Compartilhe. Acabou de ver o vídeo? Dá um joinha. Não custa nada. Não gasta nada. Beleza? Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.